Voltou a ser publicada hoje a lista de fazendas autorizadas a fornecer bovinos para abate e venda da carne in natura para a União Europeia. Atualmente, 1.948 fazendas estão credenciadas a vender carne para o bloco. Somente as propriedades que cumprem as exigências que regulamentam o sistema brasileiro de rastreamento podem ingressar no cadastro. Com a decisão, o Brasil retoma o gerenciamento da relação que desde 2007 era feito exclusivamente pelas autoridades europeias.